Música Muito bem, e aí galera? Vou jogar agora Mortal Kombat O meu Sony Xperia Z2 Se inscreva no meu canal, dê seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá então É um jogo carregar Esses jogos geralmente São Todos online Você tem que ter internet no celular Ou anitão FIGHT! Tchau, tchau. 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 I will see you die. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Na divulgação do vídeo Valeu galera, até a próxima Fui